E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de tudo eu quero avisar vocês que assistiram o primeiro episódio da minha nova série Guia dos Dragões, que nessa próxima semana vai estar saindo o segundo episódio, beleza? E eu ainda não escolhi o dragão que eu vou fazer, então se você não assistiu o primeiro episódio, corre lá assistir. O vídeo vai estar no card aqui em cima, vai lá, assiste e depois volta pra esse vídeo aqui. Como diz o título desse vídeo, nós iremos discutir um tema meio polêmico, por assim dizer. E eu não vou comentar nada mais, nada menos sobre o que aconteceu com os grandes vilões da trilogia de Como Treinar o Seu Dragão. Pra ser mais exato, eu vou falar sobre o Drago Sangue Bravo e o Grimmel. Será que eles bateram as botas? Será que eles estão vivos? O que realmente aconteceu com eles? Apesar de ter ficado bem claro no final dos filmes. Mas bom, nesse vídeo eu não vou falar sobre cada vilão, mas sim o que aconteceu com eles após cada final. Pra início de conversa, vamos começar com o grande Drago Sangue Bravo. Considerado um grande rival do estoico, ele apareceu no ápice da trilogia de Como Treinar o Seu Dragão. Mais especificamente no segundo filme, junto com uma besta implacável. E isso não é novidade pra ninguém, mas o X da questão é o que aconteceu com ele. Já que no final do filme, vimos o besta implacável retornando ao mar junto com o Drago. E não fica claro que rumo ele tomou, abrindo vaga para várias teorias. E eu acredito que a mais aceita pela comunidade é que ele sim, ele bateu com as 10. Talvez, ele, sabe, foi pro céu. Talvez não pro céu. Ah, vocês entenderam. Você talvez possa não concordar comigo, mas pensa assim, quais as chances dele ter sobrevivido a um mergulho no fundo do mar? É claro que existem possibilidades dele ter sobrevivido, mas elas são bem mínimas. Até porque mesmo um viking tão forte como ele, não iria aguentar a pressão da água. E ele pode ter ficado preso em alguma coisa no fundo do mar e não tem muito o que falar. Mas pra toda essa teoria, existe um contra-argumento. Talvez? Mas me diz aí nos comentários, o que você acha que realmente aconteceu com o Drago? Agora vindo mais adiante, chegamos no terceiro filme, com a ilustre presença do Grimmel, um vilão jamais visto pelo Soluço e seus amigos. Com poucos momentos de filme, vimos que ele é um vilão frio e calculista, e costuma não errar em seus ataques. Mas, segundo ele mesmo, ele foi o responsável por caçar todos os Fúrias da Noite, e faltava apenas o Banguela, segundo ele. Ele pode ter mentido? Sim. Mas enfim, ele até deu um pouco de trabalho, mas nada que o Soluço e sua equipe não consiga a vitória. Por fim, chegamos nas cenas finais e simplesmente nos deparamos com o Grimmel sendo jogado no mar. Cara, isso foi horrendo. Onde que isso foi certo? Um vilão tão temido no final jogado no mar. É como se a Dreamworks pegasse e falasse assim, Toma, vai embora. Esses vilões de como treinar o seu dragão tem um certo problema com o mar, até porque no final eles sempre acabam sendo jogados nele. Brincadeiras à parte, mas na minha opinião, o final desses vilões poderiam ter sido um pouco mais emocionantes. Sei lá, a Dreamworks poderia ter dado um mais ênfase no final deles. Agora a única coisa que restou pra gente, como sempre, foi as teorias. Apenas como ponto de vista sendo o Drago. Porque como vimos no final de como treinar o seu dragão 3, O Soluço apenas soltou o Grimmel na água e o mar nem tava agitado. Tava sem ondas e ele não morreu só de cair na água, né? Ou seja, o Grimmel tem mais chance dele estar vivo do que o próprio Drago. Porém, pela altura que ele caiu, todos sabem que é fisicamente possível que ele tenha sim morrido. Até porque se uma pessoa cair daquela altura, mesmo que seja no mar, é meio, né, complicado dizer. Até porque naquela altura, pelo jeito que ele caiu, ele também pode ter batido em alguma pedra ou sei lá, pois estavam perto de um penhasco. Mas isso não muda a teoria. Então podemos dizer que sim, os dois vilões da trilogia de como treinar o seu dragão morreram. Talvez você não possa concordar, mas é o que eu disse no começo do vídeo. Tudo vai da sua interpretação, porque a Dreamworks não deixou nada concreto. E a teoria que mais fizer sentido vai sim se destacar. Mas é isso, me diz aí nos comentários o que você achou disso tudo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. E como de praxe, não esquece de conferir os outros vídeos do canal. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Agora entre nós, semana que vem vai ter vídeo do Nader Mortal no segundo episódio do Guia dos Dragões. Mas não conta pra ninguém, tá? Mantém segredo. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!